De 27 de novembro a 1º de dezembro, especialistas em tecnologia da informação vão participar do teste público de segurança da urna no OTS-E. O teste foi criado para fortalecer a confiança nos sistemas eleitorais e permitir que a sociedade contribua para isso. Em nossa série sobre as edições anteriores, vamos saber como foi a de 2021. A sexta edição do evento teve duas mudanças importantes. A ampliação da quantidade de sistemas eleitorais a serem avaliados e o número de inscrições, que passou de 10 para 15. Em 2021, 26 pessoas participaram. Ao todo foram 29 testes. Cinco planos trouxeram resultados positivos e nenhum deles teve êxito na tentativa de quebrar a segurança da urna. Um deles está relacionado ao JE Connect, que é um sistema de transmissão de dados que não está ligado diretamente à urna eletrônica. A equipe, usando tecnologia reversa, burlou alguns controles do aplicativo. Mesmo assim, isso não resultou em quebra do sigilo e nem alteração do destino do voto. Para impedir a obtenção do acesso às partições cifradas e certificados digitais, a equipe de tecnologia da Justiça Eleitoral retirou as mensagens que indicam o andamento da inicialização do sistema. Detalhe importante. As camadas de segurança se sobrepõem de forma a evitar que qualquer pessoa, mesmo contaminando o kit JE Connect, tenha acesso à rede da Justiça Eleitoral sem ser detectado e bloqueado de forma automatizada. A equipe de TI também desenvolveu as melhorias apontadas nos outros quatro planos de testes pelos participantes da sexta edição do evento. Ao final, foi apresentado ao então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, um relatório assinado pela Comissão Avaliadora do Teste de Segurança de 2021 da Urna Eletrônica. Nele, a comissão afirma que os resultados dos testes, realizados desde 2009, demonstram a maturidade dos sistemas eleitorais. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.